E cara, dá para levar muito além aqui, porque por exemplo, aqui quando a gente faz requisições HTTP no Next, essas requisições são cacheadas para o padrão, certo? Só que imagina que eu estou fazendo alguma funcionalidade que ela não é cacheada para o padrão e eu quero cachear ela, então por exemplo, getCurrentDate, eu vou criar uma função aqui, que ela retorna a data atual, eu vou botar um toEsoString aqui para ser mais fácil a gente visualizar, e aí aqui dentro eu vou chamar essa função getCurrentDate, salvo, vem aqui, veja que cada vez que eu dou um F5, vem a informação atualizada, certo? E aí lá dentro do Next, eu tenho um carinha chamado Unstable, e veja o nome Unstable, não é estável ainda, UnstableCache, que ele recebe uma função, então a gente vai basicamente transformar isso aqui em uma constante, UnstableCache, dessa forma aqui. E aqui eu posso passar para ele, a primeira é a KeyParts, que é uma forma de eu falar quais parâmetros aqui, ele não depende de nenhum parâmetro, então não preciso passar nada, e o outro é uma opção, se isso aqui deve fazer o revalidate, botar falso, por exemplo, e as tags, então vou botar isso aqui, assim da mesma forma que a gente fez lá na listagem, eu passo uma tag aqui na listagem, para identificar esse cache unicamente, então eu vou chamar aqui de currentDate, e aí precisa ser assíncrona. Agora, aqui dentro do meu componente, eu vou chamar essa função, como ela é assíncrona, eu tenho que chamar com await, e aí por isso que depois eu mostro aqui currentDate, se eu salvo aqui agora, olha só, estou dando F5 na página, vocês estão vendo a data atualizar? Não, né? Aí eu venho aqui no revalidate, e passo 3, se não me engano isso aqui é em segundos, bom, se eu errei eu vou ficar sabendo, dou um F5, a cada 3 segundos ela vai atualizar, estou dando F5 sem parar, está vendo? A cada 3 segundos ela atualiza. Como eu coloquei uma tag nela, eu posso também atualizar isso manualmente, então se eu passo um revalidate falso, que eu quero que ele nunca atualize, atualize somente manualmente, eu posso fazer o seguinte, refresh currentDateButton, vou fazer isso aqui porque, na verdade pode ser uma serverAction, então eu vou criar aqui um button onClick, eu acho que eu posso fazer isso aqui, na verdade isso aqui teria que ser um client, vou fazer o seguinte, vou criar um form por volta, vai ser mais fácil, form, action, refresh currentDate, refresh currentDate. Então olha só o que eu vou fazer aqui agora, aqui dentro da minha serverAction, eu vou fazer um revalidateTag, currentDate, que é a tag que eu dei aqui em cima. Então olha só, dou F5, 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 não está atualizando nunca, está vendo? Eu venho aqui, clico em refresh currentDate, atualizou. F5, 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 nunca atualiza. Clico, atualizou. Por que isso aqui é legal, né? Porque nem sempre todos os dados que eu vou trazer para dentro da minha aplicação Next, são dados que vão vir de requisições HTTP, às vezes eu quero conectar direto com o banco de dados, o que não é o mais aconselhado, mas às vezes eu estou chamando alguma função que bate numa API via uma SDK, que não faz uma requisição FAT ou qualquer coisa assim, e eu quero cachear isso, então essa API está vindo exatamente para isso. E não sei se vocês sabem, mas existe também a API de cache do próprio React. Está vendo que tem aqui um cache que vem de dentro do React? Vocês sabem para que essa API funciona? Para fazer cache. É o seguinte, galera, olha só. Vou fazer o seguinte, olha só. Vou criar aqui um arquivo chamado api.ts export function get tags. Essa função vai fazer o seguinte, ela vai fazer uma requisição lá na API e vai retornar os dados. Certo? E aí o que eu vou fazer? Aqui dentro dela eu vou colocar um console.log executou. Certo? Agora aqui dentro eu vou dar um await get tags que eu acabei de criar. E aí, para a gente deixar isso aqui mais simples, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse componente tags duas vezes na minha tela. Deixa eu apagar todo o restante aqui para não atrapalhar a gente. Ó, vai dar um F5. Está vendo que ele mostrou o executor duas vezes? O que acontece? Eu estou mostrando duas vezes o mesmo componente em tela. A informação que vai vir desse get tags não é igual para os dois? É, né? Então, se eu vier aqui na minha API e trocar isso aqui para uma função cacheada, que é basicamente eu pegar isso aqui e jogar o cache do react por volta. Agora eu posso usar isso aqui normalmente dentro do meu código. Veja que quando eu dou um F5, ele mostrou uma vez só o executor agora. Ó, vou até executar o código de novo. Vou dar um F5 e veja que ele mostra uma vez só. Mesmo eu tendo a função sendo chamada em dois componentes porque eu estou renderizando esse componente duas vezes em tela. Isso aqui a gente chama de deduplicação. Deduplicação é algo que a gente tem dentro do react, que é diferente de cache que a gente tem dentro do next. Por que o nome da função é cache? Não sei. Talvez o nome dela deveria ser dedup. Mas o que isso quer dizer? Deduplicação é diferente de cache. Cache é quando a gente armazena uma cópia da resposta ali da requisição ou da função para que quando o usuário saia da aplicação, volte e aquilo ali continue sendo utilizado. Que é diferente da deduplicação. A deduplicação só acontece num momento, que é quando a gente tem mais de um componente dentro da mesma tela precisando da mesma informação. Então a deduplicação do react, quando eu uso essa função cache, ela é o seguinte. O react identifica que eu tenho dois componentes. Dois componentes estão precisando da mesma função, do mesmo dado. Ele não faz a busca por esse dado duas vezes. Ele busca uma única vez e compartilha com esses dois componentes. Ou seja, isso é uma API do próprio react. Não é uma API do next ou qualquer coisa parecida. É uma API de deduplicação. E isso já está disponível dentro do react. Que é diferente da API de cache que a gente viu do next anteriormente. Então são duas coisas diferentes.